Já trabalhei em lugares que se optava por ter somente alça grande, porque a alça grande, teoricamente, você pode pegar qualquer coisa menor que ela. Mas não, acho que nesse caso é importante ter uma alça pequena, sei lá, de 13 milímetros, que geralmente é a alça padrão que tem no serviço. Porque isso facilita a pegada com margem, com segurança. E outra coisa é que ela diminui o risco de complicações. Se a gente for ver, perfurações de cosectomia de cólon são relacionadas com alças grandes, né? Que a gente acaba pegando uma alça grande para determinada lesão e nessa pegada com a alça grande, a gente acaba pegando coisa que não devia na profundidade e pode ter uma perfuração por causa disso. Então, sempre que possível, a gente tem uma alça mais próxima possível do tamanho da lesão que a gente vai tirar.